Aqui surpreende-nos muito a posição do PSD quando há uns meses atrás, mais em concreto no mês de março, votou favoravelmente aos projetos que definiam em concreto limites de exposição, numa altura em que o voto não decidia. Hoje, na atual legislatura, quando o seu voto é decisivo, decide não se comprometer. É esta a responsabilidade do PSD? Nós sabemos bem que o projeto de lei do PSD terá certamente algum acolhimento por parte do PSD, e isto porque é um projeto de lei que é inconsequente, é inócuo. É inócuo porque não define limites e deixa para o Governo a definição dessas regras, e nós aqui sabemos muito bem o que é que o Governo e o Partido Socialista consideram que são os limites de exposição aconselháveis. É manter tudo como está, nada muda. Aliás, foi aqui bem dito pelo deputado Marques Sá que assim é e que assim vai manter. Obrigado. 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 Obrigado.